As coisas vulgares que há na vida não deixam-se dar São as lembranças que doem ou fazem-se o rir Há gente que fica na história, na história da gente E outras de quem nenhum nome lembramos ouvi São emoções que dão vida, saudade que trago E aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já iam percorrer E meu choro de moço perdido, gritava a cidade Que o fogo do amor sobre a chuva, há instantes morreram A chuva ouviu e calor, a segreda a cidade E é isto que ele bate no ouvido, trazendo a saúde A chuva ouviu e calor, a chuva ouviu-me o rosto, gelado e cansado As ruas que a cidade tinha As ruas que a cidade tinha já iam percorrer Ai, meu choro de moço perdido, gritava a cidade Que o fogo do amor sobre a chuva, há instantes morreram A chuva ouviu e calor, a segreda a cidade E é isto que ele bate no vidro, trazendo a saúde E é isto que ele bate no vidro Trazendo a saúde A chuva ouviu e calor, trazendo a saúde